Fala galera, Firmeza, Chapacas aqui trazer mais vídeo, bom galera, trazendo pra vocês Free Fire novamente E galera, é o seguinte, mano, estamos com o Alisson Kod participando aí, mano E é o seguinte, eu tô usando esse bagulho de mapa do tesouro, só que eu não sei o que que serve Eu coloquei só pra saber, vai pô, vamos ver o que que é isso, né Cliquei e ele marcou um negócio aqui embaixo falando que o mapa do tesouro, quer dizer, que o meu tesouro está aqui embaixo O que que é? Eu não sei, tô descendo, o Alisson continua no... Eu também tô descendo no meu aqui, ó, tem um negócio brilhando ali, ó É, o Alisson tá descendo no dele, né, mano, eu vou descer no meu pra ver qual tesouro é esse, mano O que que eu vou ganhar, tá ligado? Com certeza um de vocês já deve ter recebido esse negócio aí, né, mano, ó, que tá brilhando Nossa, viado! O que? Veio um monte de coisa, pô Deixa eu ver aqui, pera aí O meu vem capacete nível 3, um monte de coisa Como que abre aqui? Ah, tem que apertar aqui, pera aí Eita, lasqueiro, olha Tu viu? Caramba, ó, veio uma M4 com munição, uma mochila 3 Um capa 3 E o que mais que veio aqui? E duas... Ah, veio vida e duas granadas de gelo, mano E se eu não me engano, velho, eu tenho... Eu tenho... Tem? Acho que um a 50 desse mapa do tesouro pra usar Olha aí, eu não tenho 50 não, eu tenho menos Não, dá uma olhada lá, eu acho que você deve ter sim Será, mano? Olha aí, Guilherme, uma boa, velho Tá acumulando desde quando eu jogo Ah, e a gente nem usava, hein, viado Pra vocês verem, galera Como vale a pena mesmo a gente ter esse bagulho de mapa do tesouro Ter o bagulho de drop Que você faz o drop cair perto de você, tá ligado? Drop azul Mano, sem maldade, velho Vale muito a pena, cara Deixa eu pegar essa galinha aqui Pega isso aqui também Vamos lá que nós já estamos meio que equipadinhos, mano Mochila... É você que tá vindo de carro, né, viado É eu, é eu Vamos lá então, galera Deixa os comentários aí que vocês acham do Free Fire, né, mano Se vocês querem que a gente traz mais A gente não tá trazendo as duas facecam Porque a gente tá numa correria, galera Que vai ter a BGS aí, né, mano Esse vídeo que vocês estão assistindo é o vídeo, se não me engano, de... É terça ou quarta-feira vai ser esse vídeo, né, mano Pode ser que a gente já esteja na BGS quando você estiver vendo esse vídeo A gente não sabe, né Pô, provavelmente, tá ligado? Então, olha que velho, ela pegou tudo aqui, mano Ah, deixa eu trocar de arma que eu não gosto dessa fama Então, galera, é o seguinte, mano Talvez esse vídeo que vocês estão assistindo hoje Pode ser terça ou quarta, né Eu não sei qual vai ser o dia que eu vou colocar Mas, mano, a gente não tá gravando como das vezescam pra não demorar muito, né, mano Então a gente tá fazendo um bagulho, tipo, rapidão aqui Gravar pra vocês, se divertir um pouco E vocês também, né, mano Então vamos lá, mano Cadê o C, meu? Vamos lá, vamos pegar mais itens, rapaz Ah, você já tá indo, hein, né, safado? Tô vindo nessa daqui, ó Tô garantindo já uns itenzinhos aqui Que eu quero trocar aqui Eu tô de VSE Que porra de arma é essa daqui? M60 Ah, ela é ruim? A M60... M60, M60 Ixi, agora eu não sei qual que é a M60 não, mano Colocar essa Mini-12 na mão aqui Você que atirou, viado? Foi, sem querer Rapaz, já me deixou em choque aqui, hein Tá ligado, legal pro Batman Tô tentando, mas o Batman é amigo do Coringa Se fudeu, ladrão O Batman não quer ajudar nós, não O Batman foi lá, derrotou a gente lá na... Nossa, esqueci o nome da cidade lá, mano Esqueci o nome da cidade, mano Não, não, falando lá no Batman mesmo, véi O Batman? Como assim? É, a cidade do Batman lá, mano Esqueci o nome daquela cidade Arkham City tem... Então, vamos falar o Arkham City aí O Batman derrotou a gente lá, galera E expulsou a gente aqui pra... Pra Bermuda, mano E Gotham, viado, né? E Gotham, então É, Gotham Arkham City acho que é o nome do bagulho, não sei lá O Batman derrotou os dois palhaços lá E mandou a gente aqui pra Bermuda Aqui no Free Fire Então a gente tá se virando pra tentar sair dessa zona aqui Né? E voltar pra Gotham Pra poder bater de frente com o Batman novamente, mano Só que pra isso, né? Tem que passar por várias missões Ah, os caras querem bater com o Batman usando essas mochilinhas aqui Olha aí Cadê? O Batman ri de sua cara, filho Na moral Olha aí, galera Vamos despertar isso aqui, mano Na moral, olha só A minha... Não, não Na moral A minha, os caras... A sua é de bom medo, né? Porque só tem... Nossa, mora Mãe de terror, pá Aí os caras, olha aqui pro... É que a sua combina com o seu personagem, mano Então, azulzinho, né? Fiquei azul, tá ligado? Eu ia pegar o panda Eu falei, não vou pegar o panda, véi Vou pegar o panda mais pra frente A ideia ficou legal pra caramba, véi Vamos ver se não consegue... Galera, deixa a gente comentar qual que vocês comprariam A de terror Que é a do pirata aqui Ou a do... Do... Jurax World lá, tá ligado? Jurax World? É, porque essa daí parece que é uma coisa do... Ah, é, mas é um dinossaurozinho fofo, cara É, entendeu? É um dinossauro, pô Jurax Park, Jurax World Chegamos aqui na cidade aqui Na verdade... A do Listeuia Isso aí tá parecendo... É... Aqui, tem gente aqui Tem gente aqui Pokémon ou Digimon, cara Tem gente aqui Pera aí, pera aí Tô indo, tô indo aí Espera aí, rapaz Mata todo mundo, não Gente, o quê? Carma aí que eu tô chegando A tropa tá chegando Precisa Uh, já pegou o carro esse daí Ixi Sai, 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 sai Que tem balancê Ele vem pra mim Uh, pula dos carros Que tem uma bala, tio Pula aí, otário Opa, opa, cadê? É o homem dele Lá embaixo, lá Batei Oh, Elvis Presley Toma, seu otário Vambora, vambora Toma, toma Você tá vendo, né, galera Como que os palhaços Dominam a City, tá ligado? Nós já chegamos pesados Metendo bala e foda-se O restante, mano É isso aí, pô Só que nós não podemos Também cantar vitória Que pode ter player aqui, né, filho? É, porque a gente deu tiro Esses caras só estavam aí Luteando e tal Mano, a pior coisa Deve ser o cara Ficar luteando, luteando Porque eles estavam aqui na cidade, né? É, lute, lute, lute E morrem O que que tem de arma aí Secundária aí? Opa, peraí Tem P5 M4 Mira 2x E vida Pega a vida aqui, galera Eu tô com 7 Bora Eu preciso de uma outra arma, véi Pra tirar Pra sair dessa M4 aqui M4 não Essa AK-47 A M4, ela tá boa pra caramba, véi Tá, eu tô Acabei de tirar É, eu dei 19 no cara Mais ou menos Várias de 19 Opa, é meu É meu, é meu, hein, viado É meu, hein Pode usar Ah, ladrão Eu deixei pra você, viado Você é comediante, hein, viado Eu não usei Viado Galera, vocês ficam vendo assim Ah, o Chapax Eu chamo o Alisson de viado O Alisson chamo o Chapax de viado Mas é É mania, véi Eu peguei a mania Que esse viado aí Esse é meu Esse é meu Esse é meu Ele ficava me chamando de viado E eu não chamava ele de nada, né Aí, você sabe Com gíria, assim Você acaba convivendo Começa a falar Agora eu chamo todo mundo de viado, véi Eu voltava a chegar na minha mãe Eu falei Ô, viado Ô, viado O cara ideal Sou o cara ideal Pra você Entendeu Me contrata aí Que eu sou melhor que todo mundo Tá ligado Procedência lá na quebrada Lá sempre fui 10 Entendeu Sou no estiloso Ô, tem um cara pra cá, viu, mano Ele meteu bala aqui, ó Os corpinhos caíram aqui, ó Deve ter sido no começo Ai, eu deram Eita Cadê, cadê Tô vendo aí, só a cabeça dele ali, ó Ali, ó Eita, pô É o rei leão É o rei leão Como assim, viado Ô, cara ali, ó O cara bugou a mira aqui, viado Peraí, eu vou usar outra mirinha Que eu tô chegando mais próximo Faz abrindo Cai, ó Não, amigo dele Finalizei pra você ganhar Cadê o amiguinho dele? Não sei Algumas coisinhas aqui Eu tenho essa roupinha dele aí Você viu usando ou não? Eu não vi você usando, não Sabe qual roupa eu queria, mano Que eu acho que não tem mais como eu conseguir? Aquela do dinossauro É, a vi Ela é igual a do Coringa Só fica por 15 dias na loja A do dinossauro é muito louca, velho É muito louca mesmo, mano Na moral Cadê o amiguinho dele? Ele tá por aqui Não é possível que ele tá sozinho aqui, amigo Ele deve estar escondido em algum lugar, mano Deve estar, mano Certeza que esse aquele que morreu Ele falou assim Mano, não vai Porque tem os dois palhaços assassinos, mano Aí eles não querem aparecer aí pra nós Não, ele deve ter gritado e assustado, velho Perdido Ai, palhaço aqui Meu Deus do céu Me ajuda, cara Aí o amigo dele O quê? Vou ajudar não, fi Meteu o pé, ó Chamou no shit, fi Fica aí, fi Jogou a panelinha na mão e, ó Foi embora Tchau, tchau Tchau, obrigado, fi Eita, eu soltei minha arma aqui Vamos continuar andando aqui, fi Vambora Vamos subir lá pro outro lado ali, mano Carrega meu tio Eita Didi Tem uma coisa verdinha aqui Ainda tinha Eu vou pegar a M4 aqui Tentar ela, viado Eu soltei ela Agora cadê o amigo desse trash, velho? Tem um drop ali, ó Cadê? Ali na frente Nossa, mas tá longe pra caramba, velho Você vai querer ir lá? Uai, pô A gente tá dentro do safe Com certeza os caras... Aqui é o meio, tá ligado? Então os caras vão lá Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa, tem itens aqui ainda, viado Hã? Tem uns itenzinhos aqui, ó Ah, nem peguei não Aí, ó, esse cara aqui pra mim, ó Aí, vambora Vamos lá, meu Olha lá, o cara lá em cima, ó É SE165, ó Tô vendo Ah, ele entrou na casa, mano Vamos lá Puxando três aí Mas será que compensa ir lá, mano? Lógico, pô Não sei pro cara estar escondido lá ainda, né, mano? Ih, ó lá Fechou o problema de cá, tá vendo? Não, não vai sair do local, viu? Um minuto tem o 21, gente Tem que matar esse cara, senão... Tá ligado, né? Então vamos pôr aí A gente tem um minuto pra poder matar ele E 16 segundos pra poder voltar Então é o recorde, galera Vambora Ele tava nessa casa marrom aqui agora Não sei onde ele tá, não Ele vai meter o pé, filho Tá aqui, aqui, aqui Em cima da casa, em cima da casa, em cima da casa Aí, tá aí ainda? Cadê? Tá Cadê, viado? Telhado, aqui em cima Não, não, não Tô quebrando o gelo Pulou, pulou Uh, pula, meu irmão Caralho Não morreu ainda Não morreu Ai, filha da mãe, velho Ai, não tá morrendo não, velho Morreu Caramba, tio Eu fuzilei ele Jogou granada em mim ainda Esse viado, cara Vai matar meu amigo não, viado Não é de falar nesse viado aí, na moral Eu pulei nele Que eu fui caçando, velho Não, ele pulou, mano Pra você ter noção Sabe quando você dá a kill E ainda fica até vermelhinha a mira, mano? Uhum Então, e o viado não morreu, não Ficou nisso daí Mano, tem nove pessoas vivas Nove, mano Bom, pelo menos a gente já matou esse cara, galera Agora, olha lá, viu? Temos 15 segundos pra meter o pé Vambora Vambora É o tempo, velho Era um minuto matar o cara Um minuto matar o cara, velho Não é brincadeira, velho Botaram fogo aqui, ó Tão queimando boazão ali É, fi, é a greve, né, mano? Isso que é o quê? Botar em greve aí, queimando é tudo, pô Pô, tô com sete kits aqui, velho Tá com quantos aí? Eu tô com seis kits Pô, eu sou pau Nós é o médico aqui do Free Fire, mano É isso que funciona Alguém quer kit? A gente sai aqui gritando aqui, tá ligado? Ó, o kit Um kit por cem balas E vai trocando, velho Fazendo trocas e trocas Pra ver se não tem ninguém Bom, tem nove inimigos, viu, mano? Tem onze pessoas vivas, nove inimigos A gente tem que ir no amarelo aqui, ó Pra ver se... Se achar alguém Pra ver se vai dar tempo pra eu entrar Vai, 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 vai Entrei, ó, entrei Tô dentro também Tem ninguém Ó, tem ninguém Ninguém nesse lado, hein, mano Mas eu acho, mano Que esse bagulho é igual ao do Rainbow Six Mas se você ficar parado Ele não espota, tá ligado? Eu acho Acho que não, velho Será? Não, então, isso que eu fico Minha dúvida, galera Se a gente ficar parado E o drone passar por cima Ele mostra na sua posição Ou não, velho? Deixa nos comentários Eu acho que ele mostra Do mesmo jeito Será, velho? Então, não sei, mano Porque às vezes a bolinha dos caras Tá paradinho, tá ligado? Aham E é piscando, entendeu? Não sei se é sensor de movimento É, eu não sei Tem, a gente tem que ler Pra saber mais ou menos Sobre isso daí, cara Tem algum que tá sozinho Algum que tá jogando só Ah, deve ser o do Rei Leão, lá Verdade Deve ser o do Tarso, mano Vamos chamar de Tarso É, o Tarso Vou pôr a roupinha depois pra você ver É uma comédia, velho, a roupinha Ó, o drone voltando Ó, opa Cadê? Fechou? Ali, ó SE, ó O drone espotou lá, ó A briga ali, filho Entre os caras Cadê? Derrubei Cadê o amigo dele? Aonde você tá vendo isso? Do lado de lá, mano Aqui, ó E-120 Do lado de lá do rio, ó Ah, tô vendo aqui Tô vendo aqui Eu derrubei um Agora tem que ver o amigo dele, velho Opa Vem da casa Já levantou o amiguinho, velho Mas deixa lá Vai ter que se meter o pé, velho Cadê? Morreu Morreu Morreu, o outro tá lá dentro Ai, tô metendo a cara aqui, ó Que casa, que casa? A pequenininha ali, ó Tá lá nele Bom, a gente tem... Alguns segundos Tentar atirar aqui, ó Ai, tio, dá a cara aí, meu irmão Ai, me derrubou aqui esse viado Porra Como? Me deu tiro na cabeça, mano Vem cá, fortalece aqui Vai vir pra cá Tentar me matar, ó Não tem, não tem, não tem, não tem Rapidinho, rapidinho Vai atrás da arva, vai atrás da arva Já tô atrás, já tô atrás Já tô atrás Tem que fechar o gás Ó, ele tá ali Ele tá atrás da arva também, ó Ó lá Rapidinho, papo 1 Vai, 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 vai Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, hein, viado Tô vendo, tô vendo Tá vindo os dois ainda, hein, velho Eu peguei o amigo dele Ô, moleque Tô vindo aqui, pera aí, vê aí Três segundos, vou dar me teu pé Um, dois, três Vai, 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 vai Bora, bora, mete o pé, mete o pé, mete o pé Mete o pé, mete o pé Só pra me realar aqui Só pra poder fortalecer o... O... O cara deve ter ficado puto O cogumelo Nossa, ficou bravo demais Que vem os dois Um utilizou o bagulho de gelo Nossa, velho, a gente precisa A gente precisa ficar safe Pra poder usar vida Precisa, mas você não usou vida não? Você não tem cogumelo não, velho? Tô usando, tá subindo Tô com 100 e pouco Eu também Por isso que é bom ter cogumelo Por causa disso, ó Por causa do gás Esse negocinho aqui não é safe não, né? Não Vai ter que pegar uma árvore Não, vai subindo, vai subindo, vai subindo, filho Tem quatro pessoas vivas Ó, vai Não, vou pegar aqui, ó Atrás dessa árvore aqui Aqui, eu acho que aqui é É, aqui já é safe, ó Vou pegar aqui, atrás desse guindachizão Desse negócio aqui, eu esqueci Como é que fala? Ih, fechou pra gente ainda Fechou o GG Easy, mano Vamos ficar jogando aqui, ó Gente, o... Tô usando vida O gás Então vai, usa aí, mano Certeza que os caras vão vir pra cá Ó, ó, ó Aqui, 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 ó Vamos pegar nosso negócio aqui, ó Aqui na minha frente Aqui na minha frente, aqui na minha frente Tô indo, tô indo, tô indo Atirando, ó Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Cadê? Tá atirando aqui, ó Ah, tô com o seu silenciador Não tá espantando ele, não Mas tá com o silenciador Aqui na frente, ó Tô abrindo, tô abrindo Ai, vai, vai, vai Outro aqui, ó Outro ali, ó Até desce ar pequenininho na frente aí, mano Tem outro Tem três lá, mano Tem um lagadão ali, ó Nossa, quase cheguei a vida desse viado, mano Outro dando a volta ali Cuidado, cuidado, hein, mano Outro dando a volta Pra ele pegar a nós aberta aqui, ó Boa, boa, boa Tem outro, tem outro Tato do gás Tato do gás Uh, já foi Uh, aê, porra É nós, caramba Quase platina dois na bagaça aqui, tio Olha só, mano Então, galera Se vocês gostaram, mano Deixa aquele like pra fortalecer Tamo junto Um forte abraço pra vocês Até o próximo vídeo Falou Falou E aí Tata do gás